Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje, agora, pela última vez por hoje, para comentar a MRV, a operação veio com o resultado pressionado no trimestre passado, agora, com os ajustes da Casa Verde e Amarela, começam ali nas novas vendas a demonstrar capacidade de aumento de margem bruta, algo que a gente comentou que deveria acontecer, não no trimestre seguinte, mas que logo, logo deveria acontecer, dado a necessidade do governo de ter alinhado ali as políticas de auxílio público e por aí vai. A operação aqui é uma operação de construção civil bem diversificada, a Lurgo, a HS, a HS, não é mais a HS, a Résia, a URBA, as diversificações de faixa de renda com CENSE e por aí vai, está tudo explicado em várias análises, o trimestre, como dito, com resultado bem pressionado, seguindo o que foi visto no primeiro trimestre de 2022, trimestre passado, mas já com início de melhoria nas novas safras do Casa Verde e Amarela, dado a atuação do governo, que foi comentado na última análise como provável. As margens já nos 20 e tantos por cento das novas vendas, a imagem que eu estou falando, margem bruta, tem um lag, tem um atraso para chegar no contábil, de qualquer forma, é bom saber que a gente está indo na direção certa, e a empresa se vê nos 30% de margem bruta, 30, 32% se eu comentado, de novas vendas lá para o final do ano. Isso daí deve justamente, vai entrando nas safras, devem paulatinamente melhorando o resultado, de qualquer forma, nada do resultado pressionado ou não justifica o preço que a gente tem atualmente, o que mostra o ativo, na minha visão, como muito descontado. A diversificação da operação se mostra ainda mais acertada, está hoje pela primeira vez com menos de 50% em vendas e lançamentos vindo do FGTS, está mirado ali para aquela faixa de renda, reduzindo justamente o impacto da concentração que se tinha aqui em programa de governo, no caso da verde e amarela, ou Minha Casa Minha Vida antes, está permitindo a operação ter lucratividade mesmo em um período pressionado, deixando ela muito mais estável e consistente. Um dúvidas rápido da operação, está ainda pressionado, mas já dando sinal de melhoria, a gente tem lançamentos com uma queda de 11,6% em earn year, um aumento de 21,8% quarter on quarter versus trimestre anterior, as vendas, 26% de crescimento aproximadamente e 49% de crescimento aproximadamente versus o período anterior, então 26% versus o ano passado, 49% versus o período anterior. Trimestre, pela primeira vez em algum tempo, tem geração de caixa positiva, depois de alguns trimestres demandados pela Résia, que estava chupando o capital direto, agora com todo um projeto de conseguir sócio para financiar aqui, a gente passa para o econômico financeiro, que reflete justamente a pressão momentânea com a retomada. A receita operacional líquida com queda de 11,8% em earn year, 4,4% de queda versus o período anterior. A margem bruta ainda mais apertada, como a gente pode ver ali 19,4%, mas as novas vendas já na faixa dos 24, se não me engano, acima de 20, então a gente deve ver isso ser refletido cada vez mais aqui. Despesa comercial sobre receita operacional líquida em 10,1% é algo que passa a ser observado para garantir a não continuidade dessa evolução para cima, desse crescimento. DNA, o Despejamento Geral de Administrativas, como proporção da receita operacional líquida em 7,1%, não preocupa, super tranquilo, uma redução. O EBITDA, aí sim, uma resposta agressiva, 49%, 49% aproximadamente, versus o mesmo período do ano passado, 122%, aproximadamente, versus o período anterior. A margem vai a 27,5%, muito mais próximo de uma normalidade, comparado com 16,3% do mesmo período do ano passado e 11,9% do período anterior. O lucro líquido, aí sim, ajustado, tem uma queda de 71% versus o mesmo período do ano passado e de 18%, 19% versus o trimestre anterior. É queda forte, mas ainda assim um lucro claramente um trimestre pressionado. vendo melhoria no horizonte do cenário, especialmente com o começo de arrefecimento de inflação, início de visibilidade de juros estacionando e o ajuste do Casa Verde e Amarela pelo governo, o que não altera a tese de investimento e, definitivamente, como dito, não justifica o preço atual do ativo. A alavancagem que a gente estava acompanhando com redução novamente, então agora começa a ficar bem mais tranquilo, a gente vê que eles têm controle sobre isso aqui, em 1,83 vezes, dívida líquida sobre o EBITDA, e quando eu coloco dívida líquida sobre patrimônio líquido, cai para 41,1 vezes, para 41,1%, desculpa, era 49 alguma coisa, se não me engano, 49,5. Não me preocupa, o custo médio dessa dívida na tela, claramente acompanhando o aumento de juros, parei ele ali com juros. A operação pressionada no momento, vendo melhoria no horizonte, especialmente após ajuste, no Casa Verde e Amarela, comentado no primeiro trimestre de 2022 como algo que deveria ser feito em breve. A inflação, como eu dito, inúmeras vezes não vejo como estrutural, e aí tem começado a mostrar alguns sinais, não necessariamente sustentáveis, mas alguns sinais de arrefecimento, que mostram positivo, uma possível estacionamento dos juros, próximo dos 14%, que começa justamente a dar uma brecha para a gente começar a imaginar um cenário de estabilidade e possivelmente, no futuro próximo, um alívio naquela sessão de juros, custo de capital e por aí vai. A minha posição está aqui do lado, tive movimentos de curto prazo para ganho no meio desse processo todo, dessa trajetória toda. Todos eles abertos no canal e tal, mas faz tempo que foram as operações, 2019, 2019, 2019. A operação resiliente operacionalmente, especialmente no que tange consistência dos resultados. A diversificação com Casa Verde e Amarela, Lugo, Résia, Ascência, bem positivo, forte espaço para evolução nos motores de crescimento, especialmente com uma possível infusão de capital na Résia por um possível sócio novo, que estão procurando para a parceria. E estruturalmente a operação é muito sólida, eu gosto para a construção civil, para compor ali o pedaço do portfólio de construção civil. Cetris, Pálibus, tudo mais constante. Se continuar com o preço contado, eu devo aumentar a posição aqui, justamente para posicionar mais forte no setor de construção civil e uma operação que claramente tem um futuro brilhante pela frente. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Até amanhã com mais análises e movimentos da semana nesse domingo. Então, um beijo a todo mundo e tchau, tchau, galera. Valeu!